Eu tô aqui, pô, Didi. Eu, Cavaco, o Pacinho tá do outro lado. Eita, porra. Tô bom, ó. Peraí, por que tem um time que tem 80 cara e tem um time que tem 2? Não, o que é isso, cara? Não? Dois times que eu mando gente. Ah, tá. Aqui quebrou mesmo. Aqui tá quebrado mesmo. O que é isso aqui? Mas a gente só dá, vamos ver. Acho que é avião. Aqueles planes. Avião, avião. Stunt plane versus tudo. Não, é tudo. É tudo, a gente tem tudo. Ó, vou pegar o bagulho aqui. Eu não sei o que tem que fazer. Não é aquele rapinho não, né? Ah, tá. O aviãozinho tá aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Bora. Será que tem um meme nesse? Porra, pegaram todas as porra das... O cara é sniper. Ah, cacete. Calma, cara. Vai ser mais. Não, isso aqui é de avião, gente. O avião tá muito médio. Eu quero a sniper. Aí. Tá subindo. Tá subindo. Cadê a senhora da puta? 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 Eu não sei o que é interessante, vou te falar. Diva? O cinema? Opa. Nomeika? Tô louco. Ô louco, mas já estudiu um aqui ou é impressão minha? Eita, e não. Não, não, não. É o tiro de vocês, tá soltando tudo aqui. Eita! Cadê onde eles são roubados? Ah, o que é esse dia aqui? 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 É um ataque suicida. Cando em casa. Não, eu morri pra quem? Tem um meme, tem um meme. Vem. Ah, vai se f***er, cara. Vamos, não tosca essa, cara. Ah, vai pegando o outro. Não, não entendi, mas tinha um avião no ar ainda. Opa, peguei. Nossa, passaram perto. Caraca. Como assim, eu acho que não é de serviço, cara. Ah, eu caí, cara. Ah. Ô, cavaco. É, cavaco. Cadê os caras, mano? Nossa. Ah, meu motor desligou. Meu motor desligou, velho. Nossa. Eu tô vivo ainda. Caraca, botou o meio aqui. Eu morri. Morri feio. Nossa. O cara pegou a DJ bonita ali. Eu tava olhando pro lado ali. Perderam? 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 Aqui, ó. Perderam. Ah, cara. Eu só uso um comedor aqui, rapaz. Porra, cavaco. Eu caí. Porra. Caraca afundou o time, hein. Puta que pariu. Não dá pra confiar em careca, não, velho. É foda. E você nem tá no meu time. Eu tô só cornetando, só. Ah, bom. Tô tentando voltar aí. Vamos ver se eu consigo. Cuidado com o meme. Cuidado com o meme. Cuidado com o meme na hora que eu vou pegar esse avião aí. É, eu sei muito disso. Você lembrou o meme? É, lembro muito bem. Lembro, lembro. O meme foi foda. Ai, eu acho que eu consegui juntar, velho. Eu acho que o meme foi a porrício do Dinatra. Vério? Não, 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 não. Eu, 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 dessa vez eu acho que o Dinatra não teve culpa de nada não, sinceramente. Cara, eu olhei a pedra. Vamos, vamos, vamos. Vamos me cuidar com as passuras aqui. Só vem, filhão. Não, eu vou pra longe. Vou pra longe. Só derrubar. Sobe, sobe. Aí, eu bato a partir da próxima rodada. Ó, 5 eitinha no Paypal que ele correu o rabo do patinho. Ô, louco. Nossa, tô atingindo o meme aqui. Ih, já tá formaciando. Eita, nóis. Ô, vocês fizeram uma formação. Que bonitinhos, velho. Caraca. Ó, cuidado com esses. Eu acertei o game ali, hein. Eu acertei o game. Cazinha foi. Cazinha? É, rapaz. Eu vou voltar no time contrário, velho. Vou jogar no time do patinho. Então vem ganhar, filhão. Eita. Eita. Cara, tem um jogo no nosso time de cima do. Como assim? Ah, é, é. Ih, derrubei. Caraca, fora dos limites. Como assim? Tem limite. Ai, ai. Caraca, velho. Nossa, nossa, nossa. Não, deve. Batou ninguém, não. Ah, que isso? Eu explodi aí no meio. Como é que eu não matei ninguém? Cadê? 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 Eu consegui, eu consegui. Vamos lá, crovinho. Vamos lá. Quantos tem lá na plataforma ainda? Tem três. Nossa, tem um monte, filho. Ah, caralho. Explodi alguém. Explodi alguém. Ih, se matou, se matou. Boa. O Patiz matou, velho. Nossa, maluco, mas foi uma bazucada no nariz, aí. Meu Deus. Morreu, o Patiz trocaram aí. Morri, morri. O Patiz morreu. Vai lá, croix. É, o Patiz morreu, não morreu não? Mas tem mais um, tem mais um. Tá, levei. Ganhamos, Jair, ganhamos. Puta que pariu. É. Ficou um só acima. Caralho, tu lembra aquela que o Lipão ficou sozinho contra quatro de jato e ele matou os quatro? Você lembra dessa? Caralho. Mitou? Ah, ninguém acreditou, nem ele. Nem ele. Demais. Oh. Cuidado com essas bazucas aí, hein, Tim? Na moral, se eu não atropelar alguém aqui agora, eu cinquentinho no Paypal do Cross. Punk meu queixo. Punk. Vamos. Oxe, não pega? Pegou. Cadê o diabo? Isso aqui é uma C4? Vamos lá, estamos nos preparando aqui. Vai ser formação, rapaz. Mano, eu vou ficar aqui bem... Os ases indomáveis. Isas. Isas. Vai, 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 vai. Tu chega, né? Vou. Olha as abelinhas ligando. Aí, passou. Sai daqui da ponta, sai daqui da ponta. Pai, eles vão lá. Ah, volta. Tá, volta. Cuidado, cuidado. Cuidado, tranquilo. Oh, aí, errei, errei, errei. Eita, caralho. Nossa senhora, porra. Eita, caiu ali. Ah, mano. Ah, eu errei, velho. Ah, eu errei, velho. Ih, matou dois. Levei dois, levei dois. Levou dois. Ih. O Patif, levou eu e o Dinato. Da Bel, garantir cinquentinha aí. Vamos lá, Croix. Vamos lá, Croix. Cadê, cadê, cadê? Nossa, só tem dois. Você não vai, toma. Ai! Batei, morreu, morreu, morreu. Morreu. Só que sobrou só um só. Toda vez morreu, morreu. Opa, opa. Caralho, olha esse Thiago. Xizu, Xizu, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Toma só uma rolada. É foda, quando é Xizu assim é fossa. O cara meteu um avião ali. Quem ganha? É. Não, não. Acho que ele vai ganhar o cara. Eita, eita, errou, errou. Ai, cacete. Cara, eu ia pegar a minigun, eu acho. Eu também acho que a minigun ia ser mais útil aí. Ô, sniper. Se o maluco for macho mesmo, ele pegava a sniper aí. Uma só. O cara veio, o cara foi visitar Jesus. Porra, vai vir no Alahua que basta. Você não conhece esse... Eu não sei quem ganha, não sei. É, então. Ih, Alahua que bar mesmo. Vem no Alahua que bar. Eita, porra. Ah, peidou. Ah, peidou. Isso aí é pra fora. Olha lá. Ó, sniper. Limba. Olha lá, limba. É agora. Vai agora, vai. Não, meu filho, não é. Tá de sacanagem, né, cara? Só coisa. Ô, Lugo! Velho, pra mim, ele bateu na quina do meu posto. Dá pra mim também. Aí, minigun. Agora sim. Daí ele não vai acertar. Daí ele não vai acertar. Vai dar ruim isso aí. Ué, quem que tá... Ai, ai. Nossa. Nossa, de bro aí. Agora fica mais fácil, né, porque não vê ninguém te trai. É. É. É que esse cara que tá no avião não é maluco. É, ele é muito... Ele tá com mega medinho de estourar o avião, mano. Ai, acerta, acerta, acerta. Errou de novo, ó. Caralho, velho. O cara não tá descendo. Ele tá dando mole, ele tem que pegar do que não, velho. O cara viva, o que ganha ele? É. Uma balinha tá com mega medinho. Mas se ele tá acertando alguma bala no cara, vai acabar de tudo isso. É, ele tá acertando, ele tá acertando o estilo de sniper, mano. Quando o cara passa, ele tá dando umas snipadas no maluco. É agora. Agora foi, agora foi. Nossa senhora! Caralho! Caralho! Passou um rosto, pulou aí. Caralho, maluco! O meu aqui pulou. Sim, velho. Mano, ele atolou a hélice do avião ali no maluco, velho. Enfiou na boca. Caralho! Tá muito louco. Tá pegando tudo. Bora. Que porra é essa, cara? Porra! Vai dar nem 10 minutos de vídeo. Que porra é essa? Vamos lá. Eita, cuzão. Oh, qual que é o meme? Me ensina aí. Não, o meme é que o cara que fez isso aqui, tem uma pedra. Tem um caminhão que for reto com a aviança e o bairro na pé do esporte. O cara que fez isso aqui. Essas coisas acontecem comigo, velho. O dinato era o último. O único que faltava, era pegar o dinato aqui. Tô tudo, a esperança de ir à minha escola, cara. Moleque, o dinato se manchou, tá ligado? O dinato se manchou. Vai, Thiago. Mas você tem que... Porra, rapaz, eu resolvi passar um monte de alinhão aqui. Oh, tem bastante alinhão, esses carros aqui podem descer, hein? Tô aqui, ó. Já? Vai, já, cavaco. O que é que é filho da puta desse chato que funciona essa merda na minha mão aí? Onde é que é que é a humanidade? Ai, ai. Ai, ai. Nossa, quase que eu bati alguém. Quem explodiu em mim? Puta, deixa que você me explodiu. Não, você me explodiu, que eu tô aqui inteiro. Não, você me explodiu no ar, cara. Como que eu não sei? Seu avião bateu em mim, explodiu o Demi-Kun. Não, não me bateu em mim, não. Eu tinha... Ah, o cara me quebrado no ar. Pô, o que que aconteceu então? O Demi-Kun me matou. Chama... O Rockstar aí. Ai, ai, ai. Tem um monte de cara entrando na paria aí, ô, o BJ. Ah, cara, só me fudir nessa. Eu tô vendo um cara falar aqui, velho. Eita, porra! Os caras tão acertando ali em cima, mano. Teco, teco, larda aí. Teco, teco. Sobrou só o DJ, hein. Ah, sério? É, você matou o seu fiqueteiro. Eu matei ninguém, eu trago! Pô, pô! Eu matei ninguém. Sei lá, cara. Tua asa pegou no meu avião e explodiu, velho. Ó, os caras tão tudo perto aqui, mano. Tem que ter os quatro juntos. Aí, deixa eu... Aí, dá pra eles matarem os quatro, toma só. O bagulho todo, joga esse avião em cima de geral. Ai. Morra, morra. Errou! Errou. Mas tem que... O cara se pena, né? Porque esse tal... O que é errado? O que é errado? Ai, 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 ai. Nossa, que escudiu perto. É agora, hein? Ah! Acertou, velho. Foi bem. Não, não tem ninguém, cara. Acertou de lá dos caras. Levou ninguém. Os dois ali, você levou. Que merda, hein? Acabou? Merda. Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda. É bom, foi bom. Eu não gostei.